Versão Exclusiva Melodia Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recorrer Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Melodia Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance E vou recorrer Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Versão Exclusiva Melodia Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Do seu amor Do seu amor Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Tudo que passou Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Me chama